Reação com emojis. A partir do menu de reações, os usuários podem responder as mensagens com qualquer uma entre as 3.6 mil carinhas do teclado oficial. O recurso chegou por volta de abril, com apenas 6 opções de emojis, então você não podia escolher, tinha uns 6 ali, para ser expandida ali por volta de julho para todas. É considerada uma das funções favoritas dos usuários. Eu gosto, eu gosto que você está ali, você só dá o joinha, de repente a pessoa pergunta alguma coisa, e aí, tudo bem, vamos supor, tudo bem nessa forma, você concorda e tudo mais, só que o problema é que, vamos pegar meu irmão, por exemplo, ele já nem fala muito. Antigamente, quando você grava um áudio de 5 minutos, ele manda assim, joinha, ou ele manda o bracinho. Agora, ele reage à mensagem, ou seja, para aquelas pessoas que não gostam de falar muito, vai falar menos ainda.